Ó o Bruto, rapazão, tá fazendo o que? Tô fazendo nada aqui não, é para lá, para de rinchar pelo menos um segundo. Rapaz, tá fazendo o que? Tá pisando o milho aí, né? Aí sim. Tô não, tô não, aqui eu tô derramando essa merda de tudo. Eita ignorância danada. Para de ser, Bruto. Cavalo, Bruto, eu perguntei se tu tava pisando no pilão, Bruto. Não tava pisando no pilão não, agora eu vou pisar no pilão. Pronto, pisei, eu tô pisando agora. Ô Bruto, eu tô perguntei se tu tava pisando milho aí dentro do pilão. Cavalo, Bruto. Não tô indo, tô não, tô pisando na Freda aqui dentro. Freda é muito milho. Eita bicho, Bruto, para de ser bruto, cavalo. Tem uma cola, tem uma cola, tem uma cola, tem uma coisinha que dá para pisar, uma coisinha maior. Ué, pô, e agora passa o resto do dia pisando no pilão. Agora vai rinchar. Eita diabo, Bruto. Ó o Bruto, me larga, rapaz. Tá limpando meu pneu aí? Pneu teu não, mas do carro eu tô limpando. Tu não for cego? Eita ignorância. Brutinho, mas esse pneu já tá careca, pô. Tu não acha não? Tem que trocar. Ah, tá careca, é? Tá. Ah. Então espera aí, espera aí um pouquinho. O que é? O que é? Agora ficou doido, vai para onde? Vai para onde, cavalo bruto? A cura para o teu pneu. Ah, olha. Para o teu pneu, aqui ó, aqui ó. E o que é isso aí agora? Acho que agora vai ficar melhor. Acho que não é onde caiu o cabelo dele não. Não disse que tá careca? Aqui é para crescer o cabelo dele. Tá vendo? Eita cavalo bruto, para de ser... Aí agora tu vai buscar o teu pneu sabão? Do lado da baixa da régua agora, senhor filho. Ei rapaz, traz os pneus para cá rapaz. Não vai jogar não rapaz. Queixa de besteira rapaz. Vai puxar. Vai ver lá, se não já nasceu cabelo lá. Rapaz, deixa de palhaçada, Brutinho. Não para de ser jumento homem. Ei Brutinho, está fazendo o que aí rapaz? Está aguando as plantas? Vai para lá, é caçar o que tu faz. Está na aguando as plantas não? Estou não, não estou aguando as plantas não. Estou arrancando as plantas, tudo isso. É? Eita cavalo bruto. Para de ser bruto, cavalo bruto. Agora eu vou aguar para ela crescer, para ela crescer bonita agora. Pronto, agora ela cresceu. Deixa de ser bruto, cavalo. A reversão já está brotando lá, vai lá, arranca para nós comer agora. Vai. Ei Brutinho rapaz. Que é menino? Todo moiado aí rapaz. Estava chovendo lá fora, pegou a chuva. Ah não, estava chovendo lá fora não, era o sol que estava suando lá. Eita ignorância, desde quando o sol vai suar. Agarçada para tu fazer isso, seu pré. Desde quando o sol vai suar, bicho bruto. Tu vai lá fora, vai ter quando tu volta todo moiado de suor o véio dele. Que que está fedendo? Deixa de ser ignorante, bicho ignorante. É a chuva. Lápis. Ei rapaz, tu ficou doido rapaz? Tu está comendo arroz cru? Que arroz cru menino, aqui é leite em grão. Tu não está vendo não? Tu é cego? Ah, leite em grão, né? É. Está certo. Porra, leite é bom aí com café rapaz. Fiquei gostoso. É, porra, agora eu vou botar ali. Ó, ó, ó. Vou botar um cafezinho aqui para mim agora. Ah, ó. Esse leite aqui está bom. Vamos ver aí. Pronto. Eu acho que agora vai ficar bom, não é não? Vai porra, agora bebe. Agora vai ficar bom, ó. Vixe, o bicho está quente. Ó. É mesmo? Acho que eu vou até comprar uns pão e arroz. Carvalho bruto. Vai caçar o que tu fazer, saca. Vamos lá, tá? Aqui é o sailor. Vamos lá. V See you next time. Criança, em Instagram. Criança, em Instagram. Vamos lá. Obrigado.